Aparentemente, a Valve errou algumas coisas em recentes updates do CS2, principalmente em relação a algumas luvas que nós vamos ver já já. E essas duas atualizações, no dia 13 e 12 de outubro, mexeram também em alguns adesivos do CS e algumas skins. Eu vou cobrir aqui algumas mudanças positivas, outras negativas e algumas que eu creio que serão consertadas, mas apenas amanhã, que é muito difícil do CS receber alguma atualização hoje no domingo. Mas é muito importante que a gente tome cuidado, principalmente pensando no mercado de skins, quando elas são mexidas e acabam ficando bugadas por algum erro que algum funcionário da Valve cometeu. Bom, indo direto ao ponto e falando primeiramente das luvas, porque eu acho que realmente o que aconteceu aqui foi um bug, essas daqui são basicamente luvas Vice em Factor New, tá? O menor float possível para elas serem geradas, percebam que não tem praticamente nenhum desgaste. E essas, no momento, são luvas Vice em Battles Card, que começam aí com float de 0.45, ou podem ir até 0.99. E eu gerei uma luva Vice em Battles Card aqui no servidor para a gente ver, e elas parecem Factor New, cara. Essa luva era bem diferente, ela tinha muito mais desgaste, muitos rasgos e muitas imperfeições, e aparentemente a Valve errou na configuração do desgaste de algumas luvas, não apenas as Vice. Mas as Red Maze parecem estar bugadas também, essa daqui é uma Factor New, enquanto que essa daqui, que é uma Battles Card, parece ser Factor New, tá praticamente sem desgaste. E algo idêntico tá acontecendo também com as luvas Amphibios, essa é uma Factor New, e essa é uma Battles Card que devia ter bastante uso, né, devia ter bastante desgaste, e não tem no momento. Mas eu tenho certeza que isso vai ser consertado semana que vem, portanto cuidado, não vai comprar no momento aí uma luva Battles Card achando que ela vai ficar desse jeito, ela não vai. Tchau, tchau. Bom, ainda nessa pegada de desgaste, parece que a Valve mexeu um pouco, e acho que acertou o ponto agora em questão aí de facas Case Hardened, o desgaste das facas. Essa daqui é uma faca Case Hardened Battles Card, uma Noma de Blue Jam, e antes desse update, ela tava aparecendo muito mais com uma Field Tested, ou uma Mimor, agora aparentemente o desgaste nas facas tá funcionando de uma maneira mais correta, pelo menos as Case Hardened são bem desgastadas, agora tão mostrando esse desgaste no CS, o que não faz muita diferença pra mim, mas é bom, digamos assim, né. Já que, por exemplo, essa daqui que é uma Noma de Minimal Wear, ela antes tava mais parecida com uma Battles Card, ou podemos dizer que a Battles Card tava mais parecida com a Minimal Wear. Agora, realmente, tá aparecendo o desgaste correto das facas, digamos assim, comparado com o que elas eram lá no CSGO. E bom, aparentemente os stickers de RMR 2020 foram consertados, eles estavam bem mais belos, eu tinha até feito vídeo deles no canal algumas vezes, eles estavam com cores melhores, mas aparentemente aqueles efeitos holográficos dos stickers de RMR 2020, na verdade, eram apenas um bug, eles estavam bem mais belos realmente, eles estavam com uma cor holográfica mais top no background, onde, aparentemente, era um bug, a Valve consertou. E agora, com esses stickers parecendo um pouco mais com as versões deles no CSGO, o preço tá desabando. Percebam aqui que o FURIA holográfico RMR tava vendendo acima de R$ 5,00, caiu com um mínimo aqui de R$ 3,10, e agora tá estável mais ou menos em R$ 4,00, R$ 1,00 a menos do que antes desse update. Aparentemente, alguns adesivos holográficos de outros campeonatos, como o Katowice 2014 e Katowice 2015, também foram consertados, aproximando um pouco mais do que eles eram no CSGO. Aparentemente, a comunidade percebeu essas pequenas mudanças da Valve pra alguns adesivos que estavam um pouco off, estavam um pouco errados, um pouco fora do que eram pra ser. E um dos stickers que eu gostei bastante no momento, o jeito que ele tá, é o Dignitas holográfico. A Valve volta e meia mexeu um pouco nesse sticker, em alguns momentos a cabeça do Alien parecia ser meio esverdeada, agora eu acho que ele tá bem redondinho, bem parecido com o CSGO, e ao mesmo tempo um pouco melhor até, os efeitos holográficos do CS2 são irados. Pô, a Valve ainda menciona aqui que os fix de bugs, né, os consertos de bugs foram também para agentes, luvas e adesivos, o que dá a entender que a Valve tá tentando consertar o CS2 o mais rápido possível, né, tentando deixar tudo do jeito que era pra ser. Na minha visão, aparentemente, esse jogo foi lançado às pressas, realmente, né, a gente parece que tá na beta ainda. Tipo assim, pra mim, o mais preocupante, realmente, é esse bug em relação à luva, que vai ficar pelo menos mais 24 horas no game. Era pra ser assim a luva Vice Battles Card, tá? Ó, claramente, ela tinha muito desgaste, essa luva aqui. Vou pegar a mesma luva, 0.5169, pra comparar ela idêntica aqui, ó. Olha como que está essa Vice Battles Card, mesmo pattern, mesmo float, nesse momento. A Valve realmente errou alguma coisa aqui nessa skin, e nas outras luvas que eu comentei aí mais cedo. Então, muito cuidado se você tá pensando em comprar uma luva Battles Card, achando que ela vai ficar assim pra sempre, muito provavelmente ela não vai. Dito isso, eu que tava na missão aí, de comprar ou uma luva Vice, ou uma luva Pandora, agora pro meu inventário, fico em dúvida do que fazer, porque eu não vou conseguir ver qual que é o real desgaste dessa luva. Então, eu vou esperar até segunda-feira, que eu acho que é quando a Valve, provavelmente, vai consertar esses pequenos bugs aí nas luvas que eu citei. E bom, o que a comunidade no Twitter tá reclamando bastante, é que essas atualizações não mexem em algumas skins que deveriam ser consertadas, como, por exemplo, as facas safiras, que elas realmente estão demonstrando aqui ainda umas manchas cian, né? Ela não tá com aquela cor do CSGO. As fases das Dopplers parecem ainda estarem erradas, né? Essa daqui é uma Phase 4, ela parece mais com a Safira do que a própria Safira. E a gente tem ainda o fato das Doppler Phase 2 continuarem sendo as Dopplers mais bonitas do game. Mais bonita que Safira, né? Mais bonita que Ruby, mais bonita que qualquer Doppler de Amara. As Phase 2 são realmente excepcionais. Se eu comprar uma luva Vice, eu vou acabar comprando a caramba de Phase 2, porque eu achei sensacional essa nova Pink Galaxy aí do CS2. Bom, a Valve fez algumas outras modificações nessas últimas atualizações. Por exemplo, eles moveram esse botão aqui pra você poder trocar o cenário ou trocar a arma que o seu boneco tá segurando, né? Moveram pra direita. Pequenas modificações e, claro, consertos de bugs aí no gameplay. Coisas que são boas, né? A gente vê a Valve trabalhando diariamente pra deixar o CS2 mais redondinho pra gente jogar. Eu tava preocupado que as minhas facas Blue Jams talvez tivessem ficado com um desgaste um pouco mais aparente, tá? E a Carambit, mesmo ela tendo um float a 0.30, ela ainda parece Minimoware, cara. Parece Factor New. Então, tô safe nesse ponto aí, nesse aspecto das skins. Mas as luvas realmente estão bugadas e essa seria a principal cautela que eu tomaria se eu fosse comprar uma luva. Esperar, pelo menos, a Valve consertar aí o float dessas luvas citadas aqui no vídeo de hoje pra você comprar sabendo exatamente qual que é o desgaste dela e não comprar aí nesse devaneio achando que uma luva Battles Card vai ficar igual uma Factor New pra sempre. eu 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 Obrigado.